Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex, seja bem-vindo a mais 27DS. E galera, hoje eu montei o time aqui meio louco, tá? Com a regeneração mais insana do jogo atualmente. E bora ver se vai funcionar no PvP, beleza? Coloquei o Gauter pra dar mais ataque pro Scanner, né? E até pra todo mundo da equipe. E a nossa Elisabeth tá aqui só pra regenerar a gente, junto com a Matrona, tá? E eu quero ver se vai funcionar. Equipamentos, ataque dentro crítico, HP e defesa, o resto do time inteiro, tá? E é isso aí, né? Em relação aos artefatos, eu coloquei mais ataque aqui, tá? Só com o de PV. E aí, bora meter o louco. Bora ver se vai funcionar esse time meio diferente, né? Beleza, time de ban. Vai ser legal, né? Porque... Cara, 285 mil, meu Deus. Eu ia falar que ia ser legal, porque ele bate em área. Então, nossa regeneração ia funcionar muito, muito bem, né? Mas agora eu já não sei. Vou esperar aí. Ele bate muito forte no Gauter, né? Olha, ainda veio dois caixas do Banho, dá pra nascer mais nossa vida. Pai, a Matrona que sofreu mais, vai entender, né? Tudo bem? Tá. E aí, a regeneração da Matrona. Isso é muito absurdo. O que eu vou fazer, galera? Não, peraí. Peraí, peraí. Oxi. Matrona. Você pode vir em card do Scano. Level 2 aí. Beleza. Aí, galera. Nossa, faltou vir mais um. Tudo bem. Vou bater na próxima já. Só peço pro nosso querido Gauter aguentar. Só isso que eu peço. Isso, bate na Matrona. Acho que vou recuperar bastante HP. Boa. Olha o HP. É, é, é. Isso é apelação, né? 454 mil. Tá, deixa eu ver aqui o... 357 mil. Scano. 281. Acho que eu vou tentar matar o Scano, tá? Bora, vamos fazer isso. Bora. Ah, vai chegar perto. Mas acho que ele não vai matar, não. Bom, mas a gente pegou o ult do Scano, né? E se eu ultar no Arthur, provável que a gente leve o Ban, sei lá, mais alguém, tá? Vamos ver o que vai dar. E lembrando aqui, tô com uma... Cancela posturas aqui, então vou poder escolher em quem eu vou ultar, tá? Isso é muito bom. Meu Deus. Meu Deus. Beleza, perfeito. Tá. Bora lá. Eu vou ultar no Scano porque ele tá com pouco HP ali, tá? Vou fazer isso. Vou tirar os buffs, tá? Não, é só buffs de PV, né? A gente vai tirar mais que isso, então acho que não vale a pena não. Vou tirar o do Ban. Não era pra eu ter usado esse, mas tudo bem. Bora. Era pra eu ter usado o... Level 1, Level 2. Deixa eu adorar esse pro Arthur quando ele usar essa postura, né? Bora lá. Bom. 300 deve matar alguém. Escolhe. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, ele ficou vivo, mano. Cara, não tem nada de HP ali, velho. Tá, né? Beleza, pelo menos não pegou o ult de ninguém. Matrona. Bora, eu vou fazer isso. Só de levezinho mesmo, só pra dar umas porrada. E, basicamente, só usei esse aqui, porque... Por causa do... Pra pegar o ult do Gauta, é lógico, né? E, pra poder tirar a postura do Arthur, quando eu quisesse lutar diretamente no... Ou bater no Ban, ou algo do tipo, tá? Bora ver. Hum, não sei se foi uma boa ideia usar esse Level 3. Porque, quando a Patrona sofre dano, é bom que a gente recupere a HP, né? Tudo bem. A gente vai fazer agora. Tô de boa, então eu não vou tirar, cancelar esse buff agora, não. Só tem mais um turno de buff. Beleza, tiramos todos os Orbs. Beleza, tiramos todos os Orbs. Vamos lá. Dá uma peladinha de novo, tá, de live. O que que eu tô, velho? Porque... É, eu cancelo, eu vou dar logo no Ban pra acabar logo com isso. E, mesmo que não pegue... Aí, se a gente matar o Ban, meio que acaba, né? Beleza. Não é possível, né? Boa. Bom. Pronto. Eu ia ter 3 milhão de vida. Ia morrer. Pronto, morreu. E... Finalizamos. Mano, a regeneração é muito insana, né? Bora mais uma, vai. Beleza, segundo fight. Time de Margareth, Galter. Putz. Vamos, deixa eu descer. Todo mundo usando food de... Classe de combate, velho. Só pode. 291 mil. Tá. Tá. Bora ver regeneração massa. Um. Perfeito. Deixa eu ver quantos de vida aqui tem a Marga. 219 mil. E o Sarião. 244 mil. Galter 220. Então é você mesmo, tá? Vamos lá. Beleza. Tudo te gritado, né? Mostra. Beleza. Beleza, legal. Bate em área, que é maneiro. Não, bate com o Sarião. É o único, filho da mãe. Tá, bufou. Tá. Morreu. E eu tô com a ult, né? Então... E lembrando que nós somos o Scano, né? Pode debuffar aí, fazer o que for. Vai sair e a gente finaliza. Ou finalizava, né? Porque... Desceu uma Margarete. Uma... Elizabeth. Então eu vou ter que matar duas vezes. Mas com certeza eu vou matar o Sariel. E... E é isso. Bora lá. Calma, cara. É brincadeira. Ah, não. Ele pode tirar, né? Agora que eu me liguei. Esqueci desse detalhe. Então não mata. Filho da mãe, mano. Tá. Beleza. Lógico que eu vou tentar tancar, né? Como ela tá sem buff, eu vou aproveitar e vou tentar matar ela. Bora, 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 Scano. Valeu. Foi pouco, mas... Valeu. Perfeito. Aí eu mato ela. E... Uto no Sariel. Vai ser bom pra gente. Só tem que tancar. Só tancar. Não é 6 barra 6, não. Bota fé. Boa, garota. Boa. Beleza. Vê seu papel. Parabéns. Tancou. Ah, meu amigo. Chato, mano. Ah, maluco chato, velho. Tá, né? Bora, vamos fazer isso. Tem que matar, né? Boa. Beleza. Beleza. E aí, tem o Kaji? Pra tirar ou não? Pra ver qual vai ser. Só o que eu tenho aqui a dizer. Que saco, viu? Travar de novo, Sariel. Vou pegar o ultimate de ambos, né? Diz que tira... Não. Não faz o que eu queria. Tudo bem. Tá, tira o orbe. Não, vai tirar nada, né? Bora ver isso. Aff, mano. Que saco, velho. Tirou meus cards e tudo. Ai, 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 tá. Vamos lá. Vai dizer que deve ter stun, né? Provavelmente. Sei lá. Por favor, diz que ela não tem stun. Perfeito. Tá, nossa vez agora. Cara, é chato. Tirar essa barreira é o... Dá-lhe o dano... O maior dano possível. Perfeito. É agora, Scala. Mostra, Scala. Tem que levar ela e mais um. Sem frescura, vai. 227. Tá, escolhe um e mata. Não matou. Aff, velho. Tá. Toma o full HP. Não vai pegar na gente. Perfeito. A gente consegue matar o Sariel. Boa. Regeneração maneira. Lindo. Scano. Scano. Vambora, Scano. Regaça. Regaça. Lindo, mano. Lindo. Viramos essa parada, velho. E viramos. Vai pro céu. Agora, Galtezinho. Tua vez de brincar. Peraí. Já vai pegar ali, já. Já vai pegar ali na tua cara. Eita aí. Só um palma, tá? Isso, tira logo. Aproveita. Tira logo. Bora. Toda mãe chato. O timezinho chato, né? Bora. Trava ele. Trava, garoto. Trava. Ah, nem trava. Trava, travou. Ah, otário. Fazer o que agora? Tu vai pegar uma ult na tua cabeça. Uta aí, uta aí, vai. Ah, vai tirar os cards. Que saco, né? Isso. Isso. Opa. Peraí. Não sai do jogo, não. Que tu vai pegar essa ult na tua cara. Pra te deixar de ser otário. Puxo chato com esse time chato. Esse Galte chato. Bomba. Vai pro céu. Vai, 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 vai. Conhece, Jesus. Boom. Aí, galera. Vamos só mais uma, tá? Que as partidas estão bem demoradinhas. Porque, né? Vocês estão ligados que a gente está fazendo esse teste louco. E a gente ganhou a última partida. Vamos lá. Beleza? Time de Jane Ragnarok Slater. Tá, né? Vamos lá. Tirei uma porrada logo na Diane, que ela é chata. Ah, filha da mãe. Boa. Eles vão gastar um card à toa. Boa garoto. Putz, olha o RNG. Ele vai dar, provavelmente, isso no Galte. Era o que eu faria, o buff do Slater. E também dava pra fazer outra parada, que era travar o Galte com o Chandler. Vamos lá ver o que ele ia fazer. Então tá, né? É o que eu faria. Tá, ele quer lutar com a Diane, né? Eu sou chato. Foi mal. Bom, ele não gastou o Dragon Clown, né? Talvez eu me ferrei. É. Beleza? Tá. Aí, aí. Doeu. Doeu. Vamos ver qual vai ser. Matou. Jesus do céu. Tá ocupada como que é esse demônio? Matou. Ah, é. Ela tá com o debuff. E ela bate mais forte. Agora eu lembrei. Tá bom. Agora é minha vez. Vamos brincar. Vamos lá. Sempre curto tá a galera vermelha, tá? 700 mil. Escolhe, vai. Tá. 1 milhão. Galte. Pronto. 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 Timezinho chato, né, velho? Porque é bem inteligente. É bem inteligente da parte dele. Talvez ele não tenha o Q, né? Então... 50 milhão. Então o que que ele fez, né? Ele... É... Debuffava no personagem que ele queria matar. Ele debuffou a matrona, né? Deixou ela... Porque ele mostra de debuff. E, automaticamente, a Diane também tira debuff. Então ela bate nos inimigos com... Aumentando o dano normal. Entendeu? É como se fosse com buff. Bem inteligente o cara, velho. Maneiro. Gostei do maluco. Mas então é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. O time funciona bem até, né? Pra dar aquela zoada. O pessoal... Principalmente com o time de Banho e de Margareth. Que usa aqueles times de Full Margareth e Full Ban, né? Que bate em área e acha que vai matar no próximo turno aí. Buf! A regeneração regenera tudo de novo. E é bem... Bem... Bem chatinho, né? Mas é legal. Gostei. É... E é isso, galera. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui!